Olha só, nesse momento o menor de idade foi apreendido lá no bairro Novo Bacabal, na Rua da Liberdade. E a liberdade dele vai ser agora aqui na Cheirosa, na 16ª Delegacia de Polícia Civil. Mais uma vez, a guarnição aí do Sargento Hericeira, da equipe da Força Tática lá no bairro Novo Bacabal. Foi apreendido com ele aí cocaína. Cocaína foi apreendido aí com esse menor. Nesse momento aí, o FT Kixaba vai apresentar aqui para o delegado Fernando Rezende, delegado plantonista desse final de semana. Olha só, a informação que tinha 11 aqui, substância aparentando ser cocaína, né? Agora só tem 4, ele já tinha vendido 7. E dessa 7 tá aqui, todo o dinheiro apurado aí do tráfico de drogas. Lá na Rua da Liberdade, no bairro Novo Bacabal. E agora esse menor vai se explicar agora aqui para o delegado plantonista desse final de semana. Aqui é o dinheiro, caracterizando aí o tráfico de drogas. E aqui estava dentro desse litro aqui de refrigerante, né? Menor de idade que foi apreendido aí pela equipe do Sargento Hericeira. Nesse momento, aqui já está sendo confeccionado já o boletim de ocorrência, a guarnição da equipe do Sargento Hericeira, aqui no plantão central. Plantão Veneno, bastante movimentado aqui na Cheirosa, nessa noite de sábado. A gente tem intensificado ali no bairro Novo Bacabal, essa questão do combate às drogas, né? E novamente ali na Rua da Liberdade, a gente abordou o indivíduo e com ele foi encontrado um vasilhame, aqueles vasilhames do pet, com quatro trouxinhas de cocaína. E foi feita a revista, foi encontrado com ele 140 reais e ele também afirmou que esse dinheiro era referente da venda de drogas. Então a gente perguntou de quem ele estava vendendo essa droga, ele não quis informar, disse que comprou de alguém que ele não conhece e estava revendendo porque estava sem trabalho. Então a gente aproveitou e deu a voz de prisão para ele, apreendemos o menor e trouxemos aqui para a regional para que o delegado tome as medidas cabíveis. A interesseira, já é o jargão deles já, né? Dizer que está sem trabalhar e tudo. Sim, essa é a alegação primordial deles. Primeiramente eles alegam que está a falta de trabalho, então eles estão vendendo drogas para poder suprir suas necessidades. Certo é que a casa caiu, né? A casa caiu novamente e ali eu vou sempre estar intensificando naquela área para tentar combater o tráfico de drogas. A gente vê que nem é a primeira vez que essa guarnição lá conduz pessoas por tráfico de drogas na Rua da Liberdade, né? Está sendo quanto mais essa prática lá e a gente toda vez que vai lá sempre se depara com pessoas comercializando drogas.